Uma auditoria do Tribunal de Contas da União mostra que entre os beneficiários do auxílio emergencial estão 17 mil pessoas que já morreram. O relatório feito pelos técnicos do TCU é preliminar e mostra que até abril pelo menos 620 mil pagamentos indevidos foram feitos. Um prejuízo de quase 428 milhões de reais. São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pernambuco e Maranhão foram os que mais registraram fraudes. Só nesses estados, o governo Bolsonaro pagou 6 milhões e meio de reais a falecidos. Enquanto isso, brasileiros sem renda devido à pandemia que deveriam receber o benefício tiveram auxílio emergencial negado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.